Música Beverly Hills é uma cidade independente, com prefeitura e tudo. Ela é rodeada por Los Angeles por três lados e por West Hollywood ao leste. Por aqui se respira glamour e riqueza. É a tradução do luxo. Rodale Drive provavelmente é uma das ruas mais filmadas na história do cinema. Música Beverly Canyon Gardens é um dos espaços públicos muito utilizados aqui em Beverly Hills. Ele acaba virando um verdadeiro ponto de encontro. As pessoas vêm ler jornal, tomar um café, almoçar. E é onde também você pode ver moradores ao lado de turistas. Música Música Música